Olá, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tranquilos, dispostos para mais uma aula de história comigo, o professor Giorgio Paulo e Raiane aqui na Intérprete Libras com vocês. E a gente traz hoje um tema massa, um tema que é pouco trabalhado e a gente trouxe exatamente para você entender como o Brasil chegou a essa extensão territorial que ela é hoje, com o tema da aula, tratados e fronteiras internacionais. Vamos lá? Então, primeiro slide aí em tela cheia, fronteiras das Américas antes da chegada dos europeus. Imagina você que aí está o mapa, está um globo terrestre e as Américas aí em destaque, a América do Sul aí embaixo, o Brasil sendo o maior país da América do Sul, América Central, América do Norte. Então, essa região, ela já era povoada, o mundo ele já era povoado indistintivamente, dependendo da data e da região. Então, é preciso que a gente entenda que quando os portugueses e os espanhóis chegaram aqui, eles já encontraram pessoas vivendo nestas terras. É o que a gente chama de povos americanos na era pré-colombiana, ou seja, antes de Cristóvão Colombo chegar aqui. Cristóvão chega em 1492 na América Central, ali nas ilhas São Tomé e Príncipe, antes chamadas de ilhas Guananahane. Então, aqui, essas fronteiras, essas regiões, elas já eram povoadas por tribos. Aqui na América do Sul, a gente tinha impérios, como o Império Inca, no Peru, e outras tribos, menos, digamos assim, civilizadas, do ponto de vista cultural, mas tínhamos centenas de milhares de povos indígenas. Aqui os tupis, os guaranis, os jês, os tamoios. Na América Central, os tamoios também chegam por lá, mas praticamente os impérios Inca, os maias e os aztecas da América do Sul, chegando até as tribos Comanches, Apaches e Anques, que a gente vê muito em filmes de faroeste. Mas, enfim, havia mais de 15 mil povos habitando essa região há mais de não sei quantos séculos, línguas diferentes. Estima-se que em torno de 1.500, esses povos somavam-se cerca de 5 milhões de pessoas. Então, veja que é muita gente já vivendo aqui. E, lógico, que vão sofrer a influência da chegada do europeu. Então, no próximo slide, eu trago uma imagem de um mapa e eu trago uma situação que poucos livros de história traz, que é essa primeira linha aí, no meio, cortando a África da América. Que linha é essa? Se você prestar atenção, é a linha do tratado da Bula Intercetera. Se escreve Coetera, mas a pronúncia é Cetera. Bula Intercetera, de 1493. Um ano depois, lá em cima, no mapa de 1492, foi a chegada de Cristóvão Colombo na América Central, portanto, já dominando pela Espanha. Um ano depois, em 1493, o tratado da Bula Intercetera, e depois, posteriormente, o tratado de Tordesilhas, que é o que a gente mais conhece, de 1494. Lá no texto, tem aqui, o tratado de Tordesilhas definiu as áreas de domínio do mundo extra-europeu, ou seja, depois da Europa, porque o mundo só era aquela região ali, África, Europa e Ásia. Essa parte da América era desconhecida ainda pelos europeus. Veio o primeiro tratado, o tratado de Lisboa, depois, de 1681, tratou da devolução da colônia de Sacramento, ocupada pelos espanhóis, no ano de sua fundação. Isso aí está relacionado lá às missões jesuíticas. Durante o período de 1580 a 1640, eu falei para vocês no aula anterior, os portugueses e espanhóis ficaram dominados pelo mesmo reino, Felipe II, que é a União Ibérica. Então, essa linha do tratado de Tordesilhas, ela desaparece durante esse período, porque era o mesmo rei, era a mesma monarquia. Então, a gente vai ter espanhóis do lado de cá, portugueses do lado de lá. Então, quando há restauração do trono português, a partir de 1642, 1643, vai começar então os problemas, porque volta a essa questão territorial. Mas isso é um processo. Depois, o que é que nós temos aí? O tratado de Utrecht. Então, pelo tratado de Utrecht, o primeiro foram dois. Então, o primeiro tratado entre Portugal e França, 1713, estabelece fronteiras portuguesas no norte do Brasil. Então, o Rio Oiapoque foi reconhecido como limite natural entre a Guiana, a Guiana Francesa, e a Capitania do Cabo do Norte. Então, está lá em cima no mapa, lá no número 1, a Guiana, e aí as regiões do Brasil quase já como ele é. Está faltando só o estado do Acre, que a gente vai ver posteriormente. E aí, em seguida, em 1715, houve um segundo tratado de Utrecht entre Portugal e Espanha, onde tratou da devolução da colônia de Sacramento para Portugal. E sete povos das Missões voltou para a Espanha. Então, são regiões lá embaixo, ali no sul, você tem Rio de Janeiro, Paranaguá, né? Então, Assunção, Paraguai, sete povos das Missões, Montevidéu, colônia de Sacramento, que eram regiões que ficavam fronteiriças entre o território da Espanha e o território português. Mais para adiante, nós temos o famoso Tratado de Madri. Veja, essa linha que está no mapa, tem um mapa em duas cores, um laranja mais escuro e um amarelinho mais claro, o Tratado de Tordesilhas. E aí você tem a expansão dos bandeirantes, que a gente já viu também na aula anterior, o Círculo dos Bandeirantes ou Bandeirismo. Depois, o território português e o território, depois do Tratado de Tordesilhas. Enfim, Tratado de Madri, 1750. O que é que ele redefine? Redefine as fronteiras entre as Américas portuguesa e espanhola, anulando o Tratado de Tordesilhas. Então, Portugal garantia o controle da maior parte da bacia amazônica, enquanto que a Espanha controlava a maior parte da baixa do prata. Então, nesse Tratado, o princípio de uso capião. Aí vem uma palavra em latim, ut possi dets, que quer dizer a terra é de quem trabalha, a terra é de quem usa. Então, aqui quer dizer a terra pertence a quem ocupa. Então, foi levado em consideração pela primeira vez esse Tratado seguinte. Hoje, quando alguém, e aí pode cortar para mim, quando alguém ocupa um terreno que não tem, dono, alguém desconhece. Então, o dono, sei lá, comprou, ninguém soube, morreu. Então, ainda existe, chama terra de devolutas. Então, alguém chega e ocupa, passa 10 anos, 15 anos, 20 anos, então ninguém aparece, aquela pessoa acaba ficando com ela, o terreno, aquela posse, ou de uso capião, que a gente chama muito isso de uso capião. Então, hoje, pela legislação, dependendo do lugar, pode ser um ano, dois anos, três anos, ou sete anos, dependendo da situação. Mais para frente, a gente tem o Tratado de Santo Idelfonso, de 1777, que confirma o Tratado de Madri e devolve a Portugal a ilha de Santa Catarina, lá no sul do país, ficando com a Espanha, a colônia de Sacramento e a região de Sete Povos das Missões. Então, o Tratado de Badarrós, entre Portugal e Espanha, foi de 1801, que incorpora também, definitivamente, os Sete Povos das Missões ao Brasil. Então, está aí o mapa, mostrando bem direitinho, vocês depois podem olhar novamente essa aula, dar uma pausa na imagem e ver direitinho aí, tá? Passa para frente, nós temos a conclusão nossa, trazendo o Tratado de Petrópolis. Olha só, 1903, negociado pelo Barão do Rio Branco com a Bolívia, que incorpora ao Brasil o território hoje do Acre, do Estado do Acre. Então, o Estado do Acre é um Estado novo, foi incorporado ao Brasil em 1903 e pertencia ali à Bolívia. foi feito um tratado, um acordo, trocou-se por dinheiro, por mulas, por gado, né? Então, foi uma região. Interessante que nessa foto, gente, esse mais alto aí, careca, né? De camisa branca, de terno preto, é o Barão do Rio Branco. E mais ao lado, do lado direito dele, se você observar, vai encontrar aí Oswaldo Cruz, ali, cabelo branco, bigodão, que é o pai das vacinas, né? Já está todo mundo aí organizando. E essa estátua do Barão do Rio Branco tem uma delas no Marco Zero, lá no Recife, inclusive aquela praça do Marco Zero é a Praça Barão do Rio Branco, tá? Então, para finalizar, o desafio de hoje da gente é o que estabelecia o Tratado de Tordesilhas? Está lá na aula, viu? Anota aí no seu caderninho, pergunta ao seu professor de História. E a segunda, qual o nome do tratado que redefiniu as fronteiras entre as Américas portuguesa e espanhola, anulando o estabelecido no Tratado de Tordesilhas? Tá bom? Corta pra mim. Então, a aula hoje foi massa, foram vários mapas, parecia mais uma aula de geografia, mas espero que vocês tenham aproveitado bem e revejam essas aulas, voltem lá, dá o seu link, compartilha, curte lá a nossa aula, que as aulas são feitas pra vocês com muito carinho. Fiquem com Deus e até outra hora. Fiquem com Deus e até outra hora.